Música Gente, já tá quase na hora da festa da Rafa Ih, é mesmo! E já tá tocando a música Eu já tô até arrumada, mas eu queria tanto fazer minha unha Eu também Ué, mas a gente não tem nem dinheiro A minha mãe já fez unha na Vila e nem pagou Caloteira! Ué, a gente é criança, né? Partiu! Mas ué, gente! Já é dia das crianças? A gente vai fazer a unha! Pra vocês verem, né? Uma pandemia dessa, minha filha Até criança eu vou ter que atender Música 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 Obrigada Vila, minha unha ficou linda, eu vou arrasar Arrasou Então tá, e agora, quem é que vai pagar a unha de vocês? É a mamãe ou o papai? Pô, Vila, tu vai cobrar da gente que é criança? Música Nossa, a gente nem gasta tanto esmalte Música Vila, a gente não tem dinheiro não Tia Vila, eu tive uma ideia aqui Quando a gente crescer, a gente paga, tá? Bora, 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 bora! Tá vendo? É assim que nasce uma caloteira Tô levando calote até de criança Música 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 Gente, já tá quase na hora da novela Da novela? Música Música Gente, já tá quase na hora da novela Música 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 Gente, já tá quase na hora da novela Música 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 E eu já tô até arrumadinha, mas eu queria tanto fazer minha unha. Ué, mas a... Aí, entrou uma. Ih, a porta tá fechada. Fecha a porta. Ai, ela não apareceu. A porta tá fechada.